Esse quadro aqui, ele é muito claro, tá? Esse quadro aqui não tem invenção nenhuma, esse quadro aqui é pra gente antecipar um jogador que vai ser muito importante pro jogo, ou um fator que vai ser muito importante pro jogo, mas costuma ser jogadores. Ou do Atlético, pode ser do Rival também, não tem problema. E antes de dormir essa noite, eu tô gravando esse vídeo na noite anterior, óbvio, antes de dormir essa noite eu vou fazer uma oração e falar assim, ô São Bento, esteja amanhã à noite no estádio Nilton Santos, por favor, abençoa ali um dos seus enviados pra terra, porque assim, vai ser muito, mas muito, mas muito, repito aqui, mas muito necessário o nosso querido Bento pra classificação contra a equipe do Botafogo. Porque assim, o Bento nos últimos jogos, eu acho que ele vem até num número inferior de defesas. Não dá pra dizer que o Bento vem tendo as suas melhores partidas nos últimos jogos do Atlético, mas normal também, nenhuma falha, acho que a defesa do Atlético, ela cede muitas finalizações pras defesas adversárias, mas a gente precisa que essa noite o Bento seja o craque que a gente sabe que ele é. A gente precisa de uma noite de melhor goleiro do Brasil, do Bento, porque o Botafogo é um time que produz muito. E olha esses números que eu acabei pegando aqui pra trazer pro vídeo. Primeiro falando sobre a defesa do Atlético, tá? O Atlético nos últimos 5 jogos, eu fiz esse recorte. No total, o Atlético sofreu 52 finalizações. Algumas foram pro gol, outras foram pra fora. Mas 52 finalizações em 5 jogos é cerca de 10 finalizações por jogo. É um número assustador? Não. Mas o número assustador vem agora. É... O Atlético sofreu 10 gols. Então, assim, 5 finalizações pra sofrer um gol é uma média muito baixa. É uma média, assim, que o Atlético, ele tá entregando gol pra quem quiser. Dois gols por jogo, eu já falei aqui pra vocês. É uma média que não dá pra sustentar, mesmo se o Bento fosse o Noir. Sabe? Então, assim, é um número que assusta. É um número que me assusta. Aí você vai ver os números ofensivos do Botafogo. O Botafogo, nesse mesmo período, nesses últimos 5 jogos, ele finalizou 77 vezes. Tá ligado? Fez 9 gols. Então, é cerca de 8 finalizações e meia pra fazer um gol. É... É doido isso, cara. É doido isso. Porque, assim, você tem um Botafogo que finaliza bastante e faz bastante gols. E a gente tem um Atlético que não precisa sofrer tantas finalizações pra tomar muitos gols. Então, assim, você entende um encontro de um ataque que tá voando com uma defesa que tá mal, o que ela tende a gerar muitas chances pro Botafogo. E não é só uma questão coletiva. A gente sabe que, individualmente, o ataque do Botafogo vive um grande momento. Não só no Tiquinho, mas no Júlio Santos, no Vitor Sá, no Eduardo, no Lucas Fernandes, no Luiz Henrique. Então, assim, o Bento, ele vai precisar estar naquela noite que, assim, a gente vê que ele faz diferença no placar. E não são poucas noites que a gente viu o Bento sendo fundamental. É importante a gente lembrar que o Bento, ele surge numa noite contra uma grande equipe, num grande jogo. E, nesse cenário, o Bento, ele consegue se destacar contra um River Plate fortíssimo. Então, assim, pro Bento, não é algo novo. Pro Bento é algo que ele já nasceu no futebol profissional precisando fazer a diferença. Tanto que eu peguei alguns jogos da temporada passada, os jogos de Levante, pra gente entender como o Bento, ele sempre fez a diferença pro Atlético. Contra o Libertar, no passado, o jogo que a gente acaba se classificando lá no Defensores Del Chaco. Porque eu tentei pegar o quê? Decisões fora de casa que o Atlético jogou. Como foi o desempenho do Bento em contextos parecidos com esse jogo contra o Botafogo. Então, contra o Libertar foram três grandes defesas, três defesas que evitaram gols, né? Contra o Estudiantes, outro jogo fora de casa que o Atlético sofreu uma pressão muito grande, no estádio acanhado, torcida ali no ouvido. O Bento fez seis grandes defesas. Contra o Palmeiras, naquela semifinal, onde o Bento foi fundamental, teve uma defesa do Gabriel Menino, que eu lembro até hoje como uma das defesas mais bonitas que o Bento fez até agora com a camisa do Atlético. Foram cinco grandes defesas. E contra o Flamengo na Copa do Brasil, um jogo que, inclusive, eu estava, foi uma pressão muito grande da equipe do Flamengo, o Bento também fez cinco grandes defesas. Então, repito, não é nenhuma grande novidade para o Bento precisar estar numa noite foda. O Bento pode ser um goleiro jovem. A gente vai ter um duelo muito interessante, inclusive, de dois jovens goleiros, o PR pelo Botafogo e o Bento pelo Atlético. Mas, assim, a necessidade do Bento ser foda é maior que a necessidade do PR fazer a diferença. O Atlético tende a sofrer mais que o Botafogo. E, por isso, confiando no nosso goleiro, que eu trouxe uma odd muito interessante aqui, que é essa odd aqui. Eu acredito que o Atlético não vai tomar gol no primeiro tempo. Ah, mas é muito ousado, o Atlético costuma tomar gol? Vai por mim, né? Vai por mim. O Atlético vai saber jogar com o relógio ao seu favor. Então, a odd que eu sugiro aqui é Atlético sem sofrer gols no primeiro tempo, sim. Pagando 1,80. Acho que é uma odd muito legal. Acho que é uma odd bem acima da média. Beleza? Então, anota aí. Vou dar tempo. Lembra de usar o código 3 pontos pra apostar lá na KTO. Melhor casa de apostas do Brasil. Melhores mercados. Melhores tudo. E vai por mim nessa dica, mano. Porque é uma dica boa. E, continuando a falar do Bento, vai ser um goleiro que vai ter que jogar por ele. Óbvio, pra que ele não fale. Pra que ele não tenha momentos ali de oscilação. Mas vai ter que ser um goleiro que vai precisar participar muito do jogo. Por exemplo, bola cruzada. O Bento tem que sair na maioria. Não sair como, por exemplo, ele saiu contra o Atlético Menino. Nem acho que foi falha. Tava tudo muito perto ali. Mas sair pra evitar que os cruzamentos do Botafogo cheguem nos adversários. Sempre tá muito ligado e enfiadas em profundidade. O Botafogo é um time que ataca muito bem as costas do adversário. Então, assim, o Bento tem que estar sempre muito ligado. Qualquer enfiada de bola pros atacantes, pros pontos do Botafogo fazendo o facão. O Bento já sair, já antecipar. E, obviamente, que ele esteja numa noite inspirada debaixo das traves. A gente sabe que o Bento, ele é um cara que tem potência pra fazer grandes defesas. Inclusive, uma das grandes defesas que o Bento fez até agora com a camisa do Atlético foi uma grande defesa contra o Botafogo numa finalização do Adrelson. No último jogo da temporada passada. Uma defesa milagrosa que condicionou muito o jogo ao nosso favor. E falando sobre isso tudo, eu acho que a gente não pode ignorar um fator que é muito importante. Que é um Bento que pode ser fundamental nos pênaltis. Um Bento que já garantiu a gente nos pênaltis nessa Copa do Brasil contra o CRB. E, assim, é uma disputa que, cara, o Atlético, ele não costuma perder por mais de dois gols. As derrotas do Atlético nos jogos grandes costumam ser por um gol. Então, a partir do momento que a gente acredita que as derrotas do Atlético costumam ser por um gol, e o Atlético Paraná tem um gol de diferença, pode ser que esse jogo vá pros pênaltis. E indo pros pênaltis, aí a gente confia que a nossa experiência, a nossa bagagem fale mais alto. A perna dos cobradores do Botafogo pesem mais. E o Bento possa, novamente, fazer grandes defesas ali, como foi contra o CRB. Então, pode ser mais um cenário que a gente precise contar e contar de maneira muito significativa ali com o Bento. Que é um grande goleiro, que pode nos ajudar demais, mas que a gente realmente vai precisar que ele faça a diferença nesse aspecto. Com a bola rolando nos pênaltis, com a bola parada, jogando com o pé, enfim. A gente sabe que a gente vai precisar do Bento. Me vem muito na cabeça um jogo ano passado no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Pra mim, a grande atuação do Bento foi espetacular. O Atlético sabe que ele tem um dos melhores goleiros do Brasil. E o Atlético sabe que ele pode contar com um dos melhores goleiros do Brasil. Isso é o mais importante. Na Copa do Brasil de 2019, onde a gente é campeão, a gente conta e conta muito com o Santos. A gente vai precisar de ter uma noite de Bento. Assim como foi naquela quarta-feira de Maracanã, onde Rony fez o gol lá no gol do Flamengo. Bruno Guimarães garantiu o último pênalti, mas a gente precisou e precisou muito do Santos. Agora é sua vez, Bento.